Deslo está uma monstruosidade, está limpo para caralho Está toda a gente a falar desta série chamada Rap Face Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje estou pronto para mandar uma corrida até aos Correios Porque tenho aventais para entregar Desde já quero agradecer a todo o pessoal que está a encomendar os aventais Acreditem que isso para mim vale muito o apoio todo que vocês têm dado E já vi que vocês encomendam logo aos pares E isso é muito fixe Queria avisar que a minha loja de marcha é www.olibail.pt Está com os portos todos incluídos Portanto aproveita para mandar vir um avental ao outro E já agora digam-me o que é que vocês acham destas t-shirts Comentem aqui embaixo o que é que vocês acham destas t-shirts Acho que este t-shirt está muito crazy Bom apetite seus cães numa frigideira Acho que está fixe Mas já é isso, vou correr até aos Correios Não vou levar a câmera comigo porque já não dá jeito Vou só correr e já e volto, ok? Até já Frase elevador O absurdo é divino Está no 3 Ok pessoal, sei que nunca introduzi a minha moto nos vlogs Mas já, eu tenho uma moto É uma Kawasaki Ninja 650 de 2018 Gosto muito desta moto Já viajei com ela bastante Fiz Lisboa-Porto, Lisboa-Coimera, Lisboa-Algarve Já fui a muitos lados com ela E adoro esta moto Só que há um problema É que eu não sei o que é que aconteceu Mas esta cena aqui sai Esta tampa do assento sai para fora E eu ao enfiar as chaves aqui embaixo E ao rodar Isto não está a abrir o trinco Ou seja, eu não consigo aceder à bateria Porque a bateria fica aqui debaixo O que é que acontece? Eu provavelmente hoje vou ligar para o seguro E vou lhes dizer para me revocarem a moto até a Kawasaki Para não resolverem isto Para eu poder meter aqui a minha bateria E poder ligar a moto para a moto funcionar Agora, eu estou para vender esta moto em princípio Em princípio vou vender Com quase toda a certeza Vou vender a moto Mas digam-me o que é que vocês acham? Acham que deviam vender? Não devia? Vocês são gajos de motas? Não são? Não gostam? Já digam-me, se tiverem moto Comentem aí em baixo qual é a moto que vocês têm Vejo Já me seguiu e deixou de seguir 3 vezes Ai Tive de mandar um print a dizer cringe Para cringe Vocês são daquelas pessoas que seguem e deixam de seguir Tipo, a mesma pessoa várias vezes durante o mês Para conseguirem alcançar não sei o quê Não sei o que é Vocês estão a pensar em alcançar Estou sério Eu estou na minha zona Acabei de receber a mensagem do Daniel E o Daniel está-me a dizer que o Tesla está Uma monstruosidade Está lindo para caralho aquele carro Eu não sei se o gajo me está a vender Ou é por causa de, pronto, é o negócio dele Tenho que proteger o negócio dele Ou se ele está a falar mesmo a sério Eu acho que ele está a falar mesmo a sério Se todos os funcionários E até um senhor que estava lá Viu o carro Disse que o carro está mesmo absurdo Eu acho que ele está mesmo Está mesmo tipo, what? Também estou com boas Estou com boas expectativas A única cena que ele me disse foi a grelha Sabes, a grelha que estava partida Ele soldou E ele disse Epá A grelha está ali meio torta Mas não se nota muito E eu Manda-me lá a foto da grelha A preta e branca E o gajo mudou de conversa assim muito rápido Não sei Eu acho que ele Acho que ele fez merda na grelha Eu acho que não Achas? Não sei Ele disse que soldou aquilo De maneira a que não se notasse tanto Ok Visível fora Vamos ver Vamos ver Estou bem ansioso Amanhã vamos buscar o carro O que ele me disse foi que o carro Aquele vinil específico Que ele comprou para o meu carro Precisa de apanhar sol 7 horas mais ou menos 7 a 8 horas Porque é um vinil que levanta muito Os cantos E ele diz que precisa do sol Para aquilo agarrar mesmo à chapa E pronto E não ficar a sair A levantar Portanto ele vai ficar hoje 7 a 8 horas ao sol Se passarem pela Marina de Cascais Não mandem foto Não Quando for a sair esse blog Nós já vamos ter o carro Ah pois é Pois é Então olha Azar Quando souberes esta informação Já é demasiado tarde mano Já estamos aqui no spot clássico Amarena Provavelmente vamos comer o clássico Bitok E é isso Eu tenho um vídeo para editar Tenho o segundo vídeo Das piadas secas para editar Já filmei um novo E vou deitar isso agora Temos que admitir Mesmo que não nos estejam a pagar Que este molho deste bitok é especial Bora lá comer Está bem? Está bem? O pessoal do Manel já chegou Só foi ali a loja de Ciedão E eles já vêm ter aqui Está chufando o picolé Ok pessoal Vamos agora para casa Editar Dar upload no vídeo de hoje E tenho que terminar a edição De um vídeo para um cliente Também E é isso Ok pessoal Acabamos agora de editar E de fazer as nossas tarefas de casa Mas eu não vou conseguir Reviver a moto hoje Porquê? Porque já é tarde E o seguro Como não é uma Uma Portanto um acidente grave Ou por caralho Eles não vão tratar Da minha moto hoje Portanto Vamos só dar uma volta Vamos apanhar um ar fresco Vamos até ao estado universitário Ver o que é que se passa por lá Talvez ver uma água lá E já Vamos só dar uma volta Bora lá pá Fora Dasha Posso? E o meu bebezinho Também já está aqui Estou chateada Estamos aqui Ela está chateada comigo Por razão nenhuma Mentira Por razão nenhuma Eu já podia contar Ver se nós vamos parar de gostar dela Eia puto Estás completamente cracky mano E esse outfit? Esse outfit está bem giro E essa cama? E essa cama? Não Estamos a falar do outfit Estamos a falar do outfit Outfit não está igual a todos os dias Não é não Francis Não é não Grandes outfits Não é de lá os óculos Não é de lá os óculos Che Poderosa Frase elevador Leia as instruções que vão na caixa Antes de arranjarem uma namorada Sabia Sabia Sabias que os egípcios Bateam palmas com os pés Mentira Mas também Juro Juro Horruramente boia Vai pesquisar Dária Porquê que o teu nome rima com Otária? Podias-te passar a chamar Otária Se me fizeres de Otária Aqui estava no barulho Antes de praia Como costumas-te fazer Queres de oque? Beber um suminho? Quanto é que custa um sumo em sumo? Hummm Quanto é que custa um sumo em sumo? Quanto é que custa o que isso? Um sumo em sumo Um sumo em sumo Sumo é a terra dela Uma cidade Cidade dela lá na Ucrânia Ah ok Quanto é que custa um sumo em sumo? Como é que se chama a moeda ucraniana? Mano. Krivna. Aponta na janta. Quem é que tem coragem de ter uma janta assim? Quem tem coragem de pôr o Tesla? O meu carro vai estar morto. Brinca. Brinca. Fulei-me um pontapé, mano. Com força nos pés. Fiz este primeiro. Vira a força disto. A vida de orgulho é absurda. Vai à minha frente, pá. Vai levar-te na puta da boca, mano. Não queres brincar? Dasha, deixa de ser-nos. Me quer rapazes. Aqui vai ser hoje o jogo da tortilha. Rui vai meter nos stories dele para me terem piadas secas. E vocês vão dar as piadas secas. E eu e o Rui vamos estar com água na boca. E se alguém se rir, vai levar chapada com a tortilha na boca. Eu vou comer tortilha com atum. Simples. E para jantar vai ser burrito. Isto é só o grupo mais random. Ok, pessoal. Eu sei que este desafio é ué que para caralho. Mas foi a ideia do América. Então eu vou alinhar. Porque ele diz, nunca faz as minhas ideias. Então eu vou fazer a ideia do gajo hoje. E a cena é, temos uma tortilha na mão. A Dasha vai estar a dizer as piadas secas. Uma a uma. E esperar a nossa reação. E se alguém rir. Se alguém rir. Leva com tortilha na boca. E vai estar com água. Ou seja, nós não podemos sequer reagir. É tipo. Não sei o que porque é que a galinha ao trás da estrada. Não sei o que. E tu tens de tipo. Estar assim. Se tu fizeres tipo. Estás a ver? Se fizeres isto. Se for a sair água para a boca. Estás a ver? Não, não é sair. Não podes tipo mesmo. Não. Isso tipo. Estás a ver? Mas tipo. Sair um bocadinho só. É logo chapada com tortilha. É logo. Ok. Então vamos agora começar. Yeah. Ok. Vai, vai, vai. Já chega, já chega. Vá, vou fechar. Nossa. Oi, mãe. Tem que ficar a cara um do outro. Tipo. Quando tipo não. Quando quisermos falar. Cuspimos para aqui, estás a ver? Ok. Yeah. Mas não para agora. Ele queria tipo. Falar alguma coisa. Cospe. Mas depois quando é rico. Eu falo. Ah, depois já. Eu falo melhor. Eu acho que não. Vai perder. Estão boas. As viadas estão boas. As viadas estão boas. Tem boas? Foda-se. Já me estava a partir todo mano. É. Ufa. Ostrasco. E está. Hum. 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 Sabes porque é que um andal atravessava a estrada? Para ganhar balanço para subir o passeio. Sabes porque é que o convento da máfra chama-se convento da máfra? Porque faz um vento do caralho. Sabes como a apata chama o pato? Anda com a ap. Ia dois amendoins a passar a estrada. Um cai e outro descasca sem rir. Sabes qual o super herói favorito dos gordos? O supermercado. Era uma vez um cão com três patas, foi fazer xixi a uma esquina, caiu. O que é que um tomate diz para o outro? Tomate. Tu matas-me. O Zé, tu não podes! Porquê que tu ficaste em silêncio, Naja? Mas tem que ser piada estúpida. Não tinha graça nenhuma. Não tem, mano. Eu rimo porque ficou silêncio. É que o tomate é mais conhecido que o caralho. Eu não rio por causa disso, foi por causa do silêncio, mano. Eu não rio por causa disso, foi por causa do silêncio, mano. Eu não rio por causa disso, foi por causa do silêncio, mano. Eu não rio por causa do silêncio. Ok, porquê que as cuecas de senhora têm sempre uma flor? Para homenagear as pessoas lá enterradas. Sabes o que é que o informático faz na casa de banho? Multimérdia. Filha da pura! Caralho! Uh, para jogar isto era do caralho. Estamos fazendo esta merda com o Hugo. O que é que diz a bufa ao pedido? Vai à tua frente que tens buzina. Estava um cigano, um preto e um indiano dentro de um carro. Qual estava a conduzir? O policia. Porquê que estava um preto e um cigano no mesmo carro? Porquê? Porquê? Porquê, mano? Como assim, mano? Não estava ali uma casa destes trupido caralho. Mas vá, termina só para eu escolher. Agora vais dizer que tu... Já acabou, mano. Já vai acontecer. Vamos ir ao Mófia Estás? Não queres dar deste lado, não deste lado Queres qual? Deste lado vai Deste lado vai Isto dói Isto dói mano Isto dói Isto é full slap Isto é full slap Meu amor É a última A última? Sim Fui ao Japão e comprei o pão Qual é o peixe que gosta das pescadas? Era uma vez um cão que respirava pelo cu Um dia sentou-se e morreu O que é que um gay chama um astronauta? Que assim desceu Hum Hum Sabes quando é que sentes que estás a ficar velho? Quando os padres não te ligam Hum O cavalo vende-se rápido porque tem ejaculação precoce Qual é o cúmulo da miopia? Meter um lento contacto no cu e cagar fora da sanita Pfff 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 Eu só rio hoje por causa do riso Pfff 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 Pronto Eu li todas Vamos ver o primeiro episódio e no final vamos dar o nosso review do episódio sobre esta série portuguesa na Netflix Pfff Eu também não gosto nunca vi uma série portuguesa Vai dar merda mano Vai Vai Foda-se Posso? Ugo Okay zinho Ero Ero No No Niño Ei Ero Eu gostei muito, gostei dos atores, não estava nada à espera que fosse assim tão bom. E dá vontade de ver o segundo episódio. A grande merda de review. Você é mais específica, fala em coisas. Está top, bro. Eu disse tudo ao longo do filme. Olha, eu adorei os atores, adorei as filmagens, está de parabéns. Foi a primeira série portuguesa que eu assisti. Eu só assisto mesmo conteúdo de fora, mesmo novelas e isso. Eu nunca assisto portuguesas porque eu nunca gostei mesmo. Acho estranho. E, pá, parabéns ao Rabo de Peixe, ao realizador. Não sei, tem que ir pesquisar. Está muito... gostei do cinemático que está. Está muito incrível mesmo. Eu também gostei. Realmente senti que foi um passo em frente por parte da nossa querida Tuga a entrar no cinema internacional. Achei um bocado cringe, mas até entendo o porquê do narrador estar a falar português mostrado com inglês. Ele de vez em quando mandava um Coincidence. Tipo, eu acho que eles querem apanhar viewers, tipo, não só portugueses, querem apanhar viewers de fora. Houve ali bem falhas. Não sei se viram no início, no primeiro episódio, quando ela está a fumar uma ganza na casa de banho. Não, não, não. Nós só vimos um episódio. What the fuck, bro? Eu sei. Eu estou-lhes a dizer que eles se lembrarem do primeiro episódio. Se vocês se lembram, no primeiro episódio, que foi o que nós vimos agora, aquela parte na casa de banho em que elas estão a fumar uma ganza. Há ali uma parte em que ela está com a ganza na boca, corta o take e a outra já está com a mesma ganza na boca dela. E tipo, esses erros que não deviam mesmo acontecer. Isso é tipo, o core, direção de cena, é... Pronto, não devia acontecer. Não devia acontecer essas merdas. Acho que, pronto. De resto, há aí um ou dois atores que eu acho que são mesmo excepcionais. Gosto muito do... Para mim o melhor ator que está aqui até agora é aquele puto, o amigo do principal, que eu esqueci-me do nome. Como é que ele se chamava? Que anda com a t-shirt do Benfica. O gajo que anda com a t-shirt do Benfica. Que é jogador? Ya, para mim é o melhor ator que está aí. Sinto mesmo a cena dele. Segundo é o ator principal, na minha opinião. Ya. Não, para mim é aquele vilão, o mausão da droga que lhe roubou a cadela. Ah, não. Para mim é o ator principal. Ya, esse também está topo. Está muito morangos com açúcar, o ator principal. Está muito boas fofo. Para mim está muito boas fofo. Não, eu percebi que é um bom ator. Porque ele entra naquela personagem, encaixa perfeito naquela personagem. Ya. Eu percebi bem que é um bom ator. Percebi que é um bom ator na parte que ele estava a falar. Ya. Da droga. Sentiu-se mesmo o personagem dele. Eu acho que ele está muito boas fofo, está muito morangos com açúcar, tipo... É a personagem dele. Nunca nos acontece nada. É a personagem dele. Rita, caralho. Não, mas é a personagem dele, tipo... Eu acho que ele está muito morangos. Está muito morangos, está bem morangos o gajo. Eu acho que grande ator ali é o gajo da t-shirt do Benfica. Não, isso está fixe. Vê-se que é full nova escola. Com uma mentalidade diferente. E está... Mano, ganda-se naquela parte em que o gajo vê que aquilo é coca. E o gajo? É cocaína, brother. Isto é cocaína? Ficou mesmo... Mano, ganda-se na. Bem... Gostei... Gostei bué. Dou-lhe um... Um valente 8. Olha, eu ia dizer-me uma merda. Um valente... Um valente 8 em 10, já. Primeiro episódio. Eu dou 9. Deixem aí embaixo nos comentários o que é que vocês acharam do primeiro episódio do Rap Peixe. Já viram. E... Chegamos ao final do vlog. Espero que tenham gostado. Ative as notificações porque estão a sair vídeos todos os dias. E... Fiquem vivos para o próximo. Fiquem vivos para o próximo. Seus cães...